Hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo muito sério, um vídeo um pouco É mentira, nem é vídeo sério não Hey bro, eu sou o Joãozinho trazendo mais um vídeo aqui pra esse canal lindo e maravilhoso Que vocês vão me arrumar aqui primeiro né, porque eu nunca gravei nesse estilo aqui, nesse cenário, nesse quarto novo Então eu ainda não sei o jeito que vai ficar melhor pra vocês assistirem, mas assim tá bom É claro Gente é o seguinte, como faz muito tempo que eu não trago um ask pra vocês, hoje eu resolvi trazer um ask Onde eu pedi perguntas lá no meu Instagram e no meu Twitter Então se você tem Twitter, me segue, que tá aparecendo aqui ó, arrobojoãozinho E meu Instagram também tá aqui embaixo, tá vendo? Então me segue nos dois, no Instagram e no Twitter, tá bom? Tá bom? Deb for Haters bro! É bom esse estilinho de vídeo de responder perguntas, porque eu respondo as perguntas, eu vou atualizando vocês Ou as vezes tem alguns inscritos novos que não me conhecem tão bem, então eu vou me apresentando melhor né Tudo numa boa, tudo no Deb for Haters bro O que é Deb for Haters? Então vamos começar com essa pergunta, porque muita gente não sabe Eu sei que muitos dos meus inscritos já sabem o que é Deb for Haters bro Mas muita gente não sabe, então eu vou fazer uma dedução passo a passo pra vocês, tá bom? Tá bom, tá bom coisinha linda, tá bom coisinha linda Deb, é isso aqui ó, Deb bro, Deb, Deb For Haters, quer dizer que é um Deb para os Haters Hater é aquela pessoa que não gosta de mim, aquela pessoa que fica falando bosta, sabe? Então o hater tá aqui E aí ao invés de eu brigar com o hater, eu olho bem pra cara do hater assim E faço assim, você é um hater? Então ó, Deb na sua cara bro, Deb for Haters bro Se for pra escolher só um, o que você escolheria? Boné ou moletom? Moleque do céu, isso é difícil mesmo hein Porque ou eu tô gravando de moletom igual eu tô aqui assim de touca Ou eu tô gravando de boné É muito difícil eu tá gravando assim, sabe? Cabelo assim ó, tipo normal E mesmo que eu esteja assim normal, eu vou tá tipo com a touca Não sei meu Deus do céu, eu não sei o que eu prefiro Eu acho que eu prefiro moletom do que boné, entendeu? Porque se o tempo tá meio friozinho, eu prefiro ir pro rolê tipo assim do que com boné Mas agora eu não sei, eu não sei, é muito difícil, meu Mais moletom, tá, vou escolher moletom Moletom e boné Você tem vontade de colocar mais piercing? Gente, pra quem não sabe eu tenho só o piercing no nariz aqui e tem a orelha furada, entendeu? Então piercing mesmo eu tenho só um Eu tinha vontade de colocar piercing aqui na sobrancelha uma época Mas eu acho que não ia ficar legal e eu tenho medo de doer Será que dói? Deixa eu ver Eu tô apertando aqui, oxi, não dói não Oxi Vou pegar um negocinho do meu brinca aqui, vamos ver se dói eu tentar furar Mano, não dói, gente, isso aqui não dói Dá pra furar em casa Crianças, não furem em casa, pelo amor de Deus, tá? Tô falando sério, não faz isso, pelo amor de Deus, não faz isso Será que eu furo aqui? Acho que não, né? Mas não dói não, eu achei que doia, mas tô apertando aqui, não tô sentindo nada É sério, pega a sua mão e aperta aqui, ó, essa parte da sobrancelha Parece que dói pra caramba, mas não dói nada Mas eu acho que eu não tenho mais vontade de colocar piercing em lugar nenhum não Pensando bem aqui, eu não deixo assim mesmo, só o piercing no nariz aqui, tranquilo Qual o lance da música? Vê se não demora Esse aqui é pra galera que tá ali Ai, eu tenho tão vergonha de explicar aqui pra vocês Mas eu vou explicar, peraí Eu não vou colocar a música porque toma copyright, mas é aquela música assim Vê se não demora que eu tô querendo te ver Tô contando as horas pra ser só eu e você Eu e a Carol, a gente viaja muito, entendeu? E sempre separados Ela viaja pra um lugar, eu viajo pra outro Ela viaja pra um lugar e ainda fica nessa de vir um por cada lado E aí a gente fala que essa música é meio que nossa música, entendeu? Porque vê se não demora, que eu tô querendo te ver Porque é... é isso Sei que quem entendeu essa pergunta é só a galera lá do Insta mesmo e tudo mais Que vê os stories e viu que... é isso, é isso, não vou falar mais nada Qual o seu maior sonho? Mano, é 10 milhões de inscritos, bro A gente já tem 5, mano Ai, meu Deus! Calor, eu tô suando aqui já O legal é que eu falo tá calor Eu falo que tô suando, mas eu não tiro o moletom, né? Mas o que? Sovaco fedido aqui Você que tá assistindo esse vídeo, pega o meu canal e manda pra todo mundo da sua sala de aula se inscrever, tá bom? Pega o link do meu canal e manda pros seus amigos Vai na sua sala de aula e grita Gente, se inscreve no canal de Josinha! Mentira, não faz isso não, porque vai que você é expulso da escola fazendo isso, né? Mas convence todo mundo da sua sala, todos os seus primos, todos os seus amigos Tenta o máximo de pessoas que você conseguir pra gente bater 10 milhões, tá bom? Então você que não é inscrito já se inscreve E você que não convenceu nenhum amigo, convence os seus amigos a se inscrever no meu canal Bro, that poor haters Qual a sua cor preferida? Mano, eu acho que vocês já sabem, mas minha cor preferida é preto Mano, é sério, eu acho que 80% das minhas roupas são pretas Agora eu tô com uma blusa azul, porque eu gosto, mas tipo, meus shorts é preto Se você olhar meu guarda-roupa aqui, ó, tem uma diversidade grande Mas tipo, jeans, que é básico, básico Aí preto, 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 preto Se você olhar minhas camisetas aqui, algumas Ó, branca, né? Bastante branca Umas coloridas, e olha isso aqui, ó o tanto de roupa preta As estampas são diferentes, mas são pretas Aqui na parte de baixo também, ó, cinza e tal Mas ó, preto predomina, bro Tipo, ó, chinelo preto, chinelo preto e vermelho Então eu acho que preto mesmo é minha cor preferida, meu banheiro é preto? Nossa, eu nem lembro a cor do meu banheiro, acredito Ah não, meu banheiro é tipo um cinza escuro Mas é escuro, porque é preto, é tudo preto, 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 preto Então ó, pra roupa, a minha cor preferida é preta Pra design de lugares, é cinza Pode ver que é tudo cinza, assim que eu também curto, entendeu? Então é isso, eu acho que preto e cinza são minhas cores preferidas Trola sua mãe Gente, faz muito tempo que eu não trolo minha mãe Vocês sabem o quão difícil é trollar ela Então pra trollar minha mãe, pra gente conseguir trollar ela A gente precisa de uma história muito boa A gente precisa pensar muito em uma trollagem E como nesse vídeo eu não tava pensando em trollar minha mãe Nem nada do tipo, talvez eu não consiga trollar ela Assim do nada, sabe? Porque ela não vai acreditar Mas se ela estiver aqui em casa agora, nesse momento A gente pode fazer uma zoeirinha com ela, né? Sei lá, jogar um pouco de água nela, só um negocinho assim Mas primeiro a gente tem que ver se ela tá em casa, né, bro? Ô mãe! Mãe, deixa eu te falar O pessoal mandou eu te trollar Mas aí eu falei que você não cai mais em trollagem Então eu vou pegar esse pano fedido e vou ficar passando na sua casa Não tá fedido que eu lavei? Ó o mangão de Minas, ó Eu vou passar no seu sovaco E agora você cheira Nossa, que maldade! Ô gente! Ai! Defenda! Como? Mãe, quem pediu foi ele Defenda! Sabe o que eu falei? Não, mas trollar não me mal pra cá Deixa eu falar Fala Olha que eu morro agora O que que é manga? Eu quero manga Ó Pendo... Casca de manga é ruim? Tá sem lavar Vem o dedo no saco Tá sem lavar? Tá Olha, eu olhando tudo aí, viagem Mano, eu golei todo o chão da minha mãe Calma, mãe, tô indo embora Vai, vai dormir, vai Ai, eu apanho agora Corre, 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 corre É muito difícil de conseguir trollar a Maria e minha mãe Entendeu? Assim do nada E como? Como também é muito difícil me trollar Porque como a gente é youtuber A gente tá acostumado com trollagem Entendeu? Então qualquer coisa estranha que apareça A gente vai ficando desconfiança Será que você é trollagem, bro? Será? Só que a Maria, há muito tempo atrás Pra vocês terem uma noção Foi antes de eu ir pro Estados Unidos Ela me trollou E ela gravou Só que eu nem lembro como é que tá essa trollagem Nem nada do tipo Eu vou procurá-la ali no meu computador Se eu achar essa trollagem Vai rodar pra vocês agora A Maria me trollando Se eu não achar Não achei, né? Porque não tem mais o que eu fazer Mas eu acho que tá ali no computador Ela gravou há muito tempo atrás Mais de um mês atrás Ela me trollou assim Só que aí eu viajei pros Estados Unidos Eu fiz isso, eu fiz aquilo E acabei nunca postando pra vocês essa trollagem Vou procurar pra vocês Caso eu ache essa trollagem Vou bater aqui na tela E vai passar a trollagem Caso não apareça a trollagem Agora é sério Oi gente Hoje eu vou tentar trollar o João Falando que eu briguei com o Vini Que o Vini brigou comigo também Que fez eu chorar Porque, sabe por que eu vou fazer isso? Que hoje ele fez uma trollagem Que ele pintou todo o meu cabelo de laranja Então eu acho que eu vou mandar uma mensagem pra ele primeiro Eu vou mandar assim João, tenho que te falar uma coisa E gente, eu vou falar que eu tô triste Pra ver a reação dele Pra ver se ele toca no assunto Pra eu poder fazer a trollagem, entendeu? Tá, então agora eu vou esperar ele responder as mensagens E vou ver o que eu vou falar E gente, essa trollagem eu vou fazer assim Quando ele... E se ele perguntar, né? O que aconteceu Eu vou falar que o Vini me tratou mal Que ele fez eu chorar Que eu tô chorando e tal E meu medo é que ele ligue pro Vini No meio da trollagem Porque o Vini não sabe de nada também Então se ele ligar, ferrou Gente, ele acabou de me responder Eu vou falar pra ele que o Vini tá me xingando Que ele tá sendo muito escroto Sabe? E me maltratando por esses dias E daqui a pouco eu vou tentar chorar de verdade E mandar uma foto pra ele Pra ver se ele acredita, né? Agora eu vou mandar uma mensagem pra ele Eu vou falar assim O Vini está me maltratando E me xingando Sendo muito escroto por esses dias comigo Mandei Não espero ele responder Gente, tô muito ansiosa Porque, gente, o Ju é muito difícil cair de trollagem Então eu tô com fé que ele vai cair dessa vez Eu espero, né? Gente, ele acabou de responder perguntando assim Como assim escroto? Gente, agora eu vou tentar chorar pra mandar uma foto pra ele Vou falar que eu tô muito triste Tô muito arrasada Então, calma Eu vou me concentrar pra chorar Oi, gente Eu acho que eu consegui deixar Parecendo que eu tô chorando Agora eu vou mandar aqui uma foto pra ele Pronto Agora eu vou enxergar Gente, agora eu decidi mandar um áudio pra ele Falando Explicando, né? Direito Fingindo que eu tô chorando João, o Vini tá sendo muito escroto esses dias comigo Me xingando Sabe? Sendo muito Maldoso Sabe? Mano, eu não faço ideia do que ele vai falar O que ele vai fazer Como ele vai reagir Gente, agora eu vou ligar pra ele pra, tipo Tentar mais mentir mais pra ele, né? Tô lá ele Ai, eu tô com muito medo Tipo, meu medo é dele Tipo, não acreditar, entendeu? Tô chamando ele Alô? Então O que foi? O que? O que? O que foi, Vini? Ele falou que foi o quê? O quê? O quê, o quê, Maria? Mas ele tá me xingando Alô? Ele tá me xingando, João Maria, eu acabei de mandar mensagem pro Vini Ele mandou print da conversa com vocês Não tem nada demais Não adianta vir tentar me trollar assim, não Ah, meu Ah, não acredito que ele não caiu Que droga Ah, gente Que droga, mano Eu queria muito que ele caísse Porque aí eu poderia prolongar, né? Mas alguém sargou minha trollagem Chamada Vinicius Então é isso, gente Essa foi A minha trollagem que deu errado Beijo Espero que um dia eu consiga trollar o João Então é isso, rapaziada Esse foi o vídeo Eu não sei se a Maria me trollou mesmo Se eu achei o vídeo Se passou aí pra vocês É que quer dizer que ela me trollou Se não passou Quer dizer que eu não achei o vídeo no PC Mas é nóis Tamo junto Deixa o like Se inscreve no canal Debi for haters, bro Até a próxima Tem vídeo aqui no canal Às seis e meia Mas qualquer coisa Me segue lá no Instagram Arroba o Joãozinho Pra você ficar ligado por tudo Tá bom? Debi bro Debi Debi bro